A campanha Igualdade Racial é pra Valer ganha mais um aliado, a Casa da Moeda do Brasil. Lançada em 2011, a iniciativa convoca a sociedade a participar do movimento pelo fim do racismo no país. Entre as metas está a criação de cursos para afrodescendentes e sistemas de cotas. Nesta segunda-feira foi assinado o protocolo de intenções entre a Casa da Moeda e a CEPIR. Com a adesão à campanha Igualdade Racial é pra Valer, a partir de agora a Casa da Moeda se compromete em desenvolver ações afirmativas no local de trabalho. Seja nos cursos de capacitação para promoções nas carreiras, seja nos cursos que depois vão para as chefias da Casa da Moeda. São ações que vamos tomar dentro da Casa da Moeda. A nova adesão reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo para combater as desigualdades. A adesão da Casa da Moeda, eu acho que dá um significado bastante diferenciado para a campanha, porque significa que essa empresa, ela se alinha àquilo que o governo federal vem colocando como parte de um esforço mais geral de combate às desigualdades sociais no Brasil. A ministra da CEPIR, Luísa Bairros, destacou ainda a necessidade de criação de postos de trabalho para combater as desigualdades raciais. É preciso alterar a composição racial dos funcionários das empresas, trazendo para elas funcionários mulheres e homens negros para posições socialmente valorizadas. O representante da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ressaltou o esforço do governo de incentivar instituições públicas para se alinharem às ações afirmativas. O papel do Departamento de Patrocínios, como o coordenador do Comitê de Patrocínios do Governo Federal, é de articular para que, a partir da presença das estatais e dos representantes da administração direta, como, por exemplo, da CEPIR, seja feita uma análise de como é possível incluir a política pública, no caso, a questão da igualdade racial, dentro dos projetos de patrocínio que as empresas estatais realizam.